Joga a caixa, joga a caixa. Nossa senhora, jogou na caixa. Porra, a merda. Porra, a melancinha foi longe, hein. Não, não, não. Vou cair, viado. Vai, vai. Meu caralho, meu caralho. Virou de lado. Ai, ai. Ai, 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 viado. Ai, viado. Ok, minha família. Hoje estamos no deserto. Vamos fazer uma missão aqui. Pega alguma coisa nessa mochila? Confesso pra vocês. Eu não gosto muito de vir pra cá, cara. Eu gosto. Ai, ai, ai. Eu gosto pra cá. Aqui é paz, é vida. Vamos pro Garçombo. Gastou toda a energia no começo e agora tá se arrastando. Eu falei pra ele. Tinha umas runas ali, família. Ele desceu só pra descer correndo. Depois aí ela tá morrendo. Só pra descer e tá morto. Falei pra ti, mano. Guarda todas as energias. Ai, ai. Bom, família. Olha a altura que é isso aqui. Tipo de missão que você vai passar. Precisa praga aí. Vamos fazer tipo uma gincana militar. Ai, ai. A corrida do... O que é que tu prefere? É a corrida do saco. Não sei, mano. Prefiro voltar pra casa que tá foda hoje. Tô brincando, família. Não vou ficar fazendo corpo mole no vídeo aqui. Vamos. Mas é difícil. Vamos fazer o negócio seguinte, que eles não vão saber. O que? Eu trouxe um saco ali, tá ligado? Tipo uma batata. Corrida do saco. Corrida do saco. Só que quer chegar... Mas tem que chegar se batando. Eu vi que o Indio trouxe um... Ô, Índio, ergue aí o prêmio aí. Ergue o prêmio aí pra não ver. Não, não sei o prêmio, pô. O que é isso aí, Índio? É outra gincana. É uma melancia? É. Tá, vamos subir lá em cima. Não, 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 porra. Aqui. Porra, será que essa melancia se rolar, ela estoura? Não, não, não vai estourar, não. Vai quebrar a gente. Vamos ver, vamos ver. Bom, família, deixa o like e se inscreve. E vem com nós, vamos ver se é uma prancha de churros. Dá pra descer aí. Ô, deixa eu falar aqui. Vamos jogar lá de cima, ó. Vamos fazer uma gincana militar, rapaziada. O primeiro a chegar lá embaixo com um saco entre os melhores. Não, mano. Primeiro vamos escorregar com a prancha. Não, porra. Tem que sofrer. Se não, eles vão ficar mortos. Ó, presta atenção. Quem vai pegar a prancha? Quem vai pegar a prancha? Pega a prancha lá. Já vou fazer o bagulho. Primeiramente, vamos soltar essa melancia pra ver se estoura? Vamos soltar então. Tá, ó. Bate cima, bate cima. É daqui mesmo. Tá aqui? Vai, vai. Segura aqui que eu bato a melancia. Pega, solta a melancia. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, boca sombra. Cara aí, ô piado de olho. Solta a melancia. Dá uns no auditor. Sai, você sai, Índio. Sai, Índio. Meu Deus do céu. Olha a velocidade. Não estourou. Não estourou. Quero ver, Índio. Ei, muito baixo. Fica aí, mini-hate. Fica aí que o índio vai descer agora. Fica aí. Vem cá, Índio. Vem cá. Você é rolando assim, ó. Fica, senta aqui. Senta aqui na prancha. Primeiro vai de sentado, depois vai de pé. Bota eu comprar na cabeça aí desse índio aí. Pode ir aí ele? Pode. Vem aqui na traseira do índio aqui. Vai dar ruim isso aí, cara. Charly? De começo já. É porque não... Eu vou lá. Vai lá. Empurra a marinheira. Empurra ali. O que você tá fazendo com o seu pé pra fora? Vai. Não, sai daí, boquinha. Vai. Vem mais aqui pra trás. Vai. Vai, solta. Vocês vão embalar. Não vai ter força, mano. Senta mais pra trás, animal. Vamos, vamos, vamos. Vamos de trás é melhor. Não vai, mano. Ela não vai escorregar. Segura aqui, segura aqui. Vai. Isso. Não vai escorregar, pai. Vai. Não vai, não vai. Segura, segura. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Boca de traíra. Que boca de traíra. Pera, acorda pra vida. Entra aqui. Eu nem tá aqui. Nós dissemos tanta coisa que nada vai escorregar, né, cara? Eu falei pra isso. Eu achei que, na verdade, ia escorregar. Tipo, raio. Vai lá. Porra, porra. Nossa, que merda, né, mano? Ui, que raio. Vamos ter que alugar ali o bagulho, né? Nossa, que tapelo, mano. Calma aí que eu vou dar uma motivada. Calma aí, calma aí. Teve uma ideia. Teve uma ideia? Que ideia, mano? Calma aí. Eu imaginei que a prancha não ia escorregar. Que merda. Mas nada funcionou. Vamos ter que desembolsar, cara. Vamos ter que ir lá alugar o negócio e desembolsar 80 pila pra ficar aqui meia hora. Nossa, verdade, mano. É isso que eu falo, rapaz. Mas vai lá, pelo menos uma vez de cada, né? Olha lá o pezinho descendo lá, cara. Pô, na moral. Que da hora, cara. Olha, tá bom. Vamos lá com esses peazinhos lá, mano. Mas tá, a missão é pegar de o que vai sentado ou o que vai de pé? Qual tu prefere? Eu não sei. Acho que é melhor sentado, né, mano? O de pé o tombo é mais feio. É, vamos pegar os... Ah, sentado é pra Nutella, mano. Vamos pegar o meu pé, então. Tem que aprender a surfar, né? Então tá bom. Bora, então? Vamos lá. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Meu Deus. A gente vai ver agora quem vai mais longe. Sem frear. Diretão. Sem frear, hein, Dom. Sem frear. Sem frear. Freio, já perdeu. Tá vendo lá, ó? Freio, já perdeu. Se você perder, você já vai comer areia. Freio, já perdeu. Me areia? Ó, freio, já perdeu. Vai, Dom. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não, não freio. Será que tá bem? Tá bem, tá bem. Não freio, mano. Meu caralho, mano. Esse daí mata. Marcar aqui no que eu caí. Eu caí pequeno. Caralho, o problema é que ele vai voar muito, né, cara? Cara, e agora? É que ele cagou lá, né? Ele devia ter segurado até o final lá. Mano, ele ficou muito rápido, tu viu isso, cara? Não, mas dava pra segurar. Vamos ver agora, vamos ver agora, vamos ver. Pouca agora, mano. Não, Pouca disse que ia ir. Ele quer ir. Como é que foi? Se mata no final. É nada. Tá gravando aí? Pera. Olha lá. Mostrei. E foi. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. É muito Nutella, velho. Ele já perdeu. Ele já perdeu. Meu Deus, cara. Até agora foi o 20 e foi o melhor. Cara, fresco. Ô, Pouca, é isso? Caiu. Ah, caiu. Com certeza caiu mesmo. Bora, bora, rápido, bora. Rápido, rápido, rápido. Sobe, sobe. O que que deu, Pouca? Ah, caçoei, capotei ele. Meu, mas do jeito que você também foi. Ah, depois eu vou de novo? Que vai de novo. Já era, foi a tua chance. Já era, acabou, perdeu. E daí? Pronto, Mim. Vai ser com a berinjelona. Se agarre. Aham? O que que deu, Mim? Você vai parar ou não quer sair do time-lapse? Preparado? Aham. Ih. Yo. Preparado. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Aham. Três e... Vamos derreter a família. Luz da instala. Uau. Ganhei do índio, cara. Respeita. Nossa, que insano, cara. Índio ruim. Não desceu, Miquel, seu vacilão. O Mini Hater foi, viado. Vamos dar o desconto. O Mini pegou a linha reta. Ei. Não, realmente, realmente. Tudo torto. Agora vai de novo. Mas vocês viram como é que funciona, galera? Vocês não podem tirar as mãos. Ele não pode ficar assim, ó. Ele vai retinho. Ele vai escorregar com a parte da frente. Ó, não pode ficar se mexendo, cara. Tem que ir retinho. Insano. Viu, Pocahola? Quero ver o subisse morrer. Eu tô lascado. Alguém pode vir buscar aqui, cara. Vou descer lá no meio, família. Pra ver ela passar na velocidade. Filmar o tombo. Ai, que bom de descer, família. Subir já não é muito bom, não. Vai, galera. Vou deixar... Eu vou deixar uma caixa aqui, hã? Joe, vou descer também, tá? Não, você fica aí. Pois você tá morrendo. Vou deixar a caixa aqui pra ver se é certo. Eu acho que ela não vai nem chegar aqui, cara. Vai. Pode. Pode descer. Ô, Bianca, posiciona essa câmera direita, tudo torta. Meu Deus, que demora, cara. Vai. Vai, colocou dois pés? Segura com as duas mãos. Vai, vai, vai. Tem que capotar. Meu Deus do céu. Nossa senhora. A menina é insana, mano. Eita porra. Tu é insana, Bianca. Vai. Segura. Vai, no três tu solta. Vai. Ó, no três. Três. Isso, mantém aí. Tinha que botar a vela, cara. Tinha que colocar a vela. Não tem peso. Não tem peso. Não adianta. Pode ser. Vai, pisada. Bora. Vem, seus animalzinhos. Deu? Vai. Eu tenho que botar a perna aqui, ó. Pegou a coca, a perna aí? Não, não, não. Não. Vai se empacotar, viado. Não vai. Eu vou cair, viado. Vai, vai. Meu caralho, meu caralho. Vira de lado. Nossa senhora. Mano do céu. Ai, ai. Ai, viado. Ai, ai. E aí, estão bem? Estão ruins? Ai, ai, ai. Família, vamos ver o que vai dar agora. O menino vai jogar a caixa para o índio bater. E a melancia vai enrolar junto. Deu? Espera ele embalar, viado. Meu caralho, essa... Joga a caixa, joga a caixa. Nossa senhora, jogou na caixa. Caralho. Posta merda. Oh, a melancia foi longe, hein. Ai, eu não sei de nada. Ah, você é muito tanso, mano. Você jogou na cara dele. Você é muito tanso, cara. Ah, mano, nada a ver. Tinha que deixar para ele bater, velho. Ah, eu achei que era para jogar na cara dele. Você é muito... Oh, o cara jogou na... Deu uma caixada na cara do índio. Meu Deus, cara. Ah, a caixa eu leva. Eu não sei a melancia que vai levar. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.